Ação e Reação Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz Capítulo 5 Almas Enfermiças Fim do repouso a que nos dedicáramos Silas, por inspiração do dirigente da casa Veio convidar-nos a rápido passeio pelos arredores Druso, aliás, com semelhante lembrete Atendia-nos ao propósito de algo estudar Sobre os princípios de causa e efeito Nas criaturas recém-desencarnadas Sabíamos que a morte do corpo denso Era sempre o primeiro passo para a colheita da vida E, por isso, não ignorávamos que o ambiente Era dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva Porque o imenso umbral, a saída do campo terrestre Vive repleto de homens e mulheres Que vararam a grande fronteira Em plena conexão com a experiência carnal Hilário e eu, alegremente, pusemos-nos no encalço do companheiro Que, transpondo conosco largo portão de acesso ao exterior Nos disse, bem-humorado De certo ciente de nossos objetivos Sem qualquer dúvida para nós Que voltamos recentemente da Terra As províncias infernais Muito mais do que as celestes São adequadas às nossas pesquisas Sobre a lei de causa e efeito De vez que o crime e a expiação O desequilíbrio e a dor Fazem parte de nossos conhecimentos mais simples Nas lides cotidianas Ao passo que a glória e o regozijo angélicos Representam estados superiores De consciência Que nos transcendem a compreensão E, espraiando o olhar pelos quadros tristes em derredor Acrescentou, reconduzindo a frase A comovente inflexão Estamos, psiquicamente, mais perto do mal e do sofrimento Em razão disso, entendemos, sem qualquer discrepância Os problemas aflitivos Que se multiplicam aqui À medida que nos afastávamos Empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa A espessar-se cada vez mais Alumiada Porém, aqui e ali Por tochas mortiças Como se a luz Nos sítios em torno Lutasse terrivelmente para nutrir-se E sobreviver Soluços e gritos Imprecações e blasfêmias Emergiam da treva Compreendemos de relance Que o espaço Ocupado pela instituição Era de forma retangular E que o terreno Sob nosso exame Se lhe localizava a retaguarda A maneira de enorme povoação Extramuros Percebendo-nos a curiosidade e o interesse O assistente veio ao encontro de nossas indagações Explicando Achamos-nos, efetivamente Na zona posterior ao nosso instituto Em larga faixa superlotada De espíritos conturbados e sofredores Hilario Que não se via menos surpreendido que eu Observou sem rebuços Mas toda essa gente Parece relegada a intempérie Não seria razoável Que a mansão se estendesse Abarcando-a com o seu amparo E defendendo-a com seus muros Logicamente Respondeu Silas Sem alterar-se Esse plano é o mais desejável Entretanto Estamos à frente De compacta multidão de almas Em reajuste Este imenso conglomerado de criaturas Sem o corpo de carne Começou num grupo de seres desencarnados Que clamavam pelo socorro da mansão Sem os necessários requisitos Para recolher-lhe a assistência Firme na execução do programa Que ele assiste Nossa casa não lhes podia Abrir as portas De imediato Em face do desespero e da revolta Em que se comprasem Mas também não desdenhava A possibilidade de prestar-lhes A ajuda possível Fora do campo de ação Em que vive Sediada Iniciou-se Dessa forma A presente organização Que Contra a nossa vontade É um abismo de sofrimento Aqui se reúnem De maneira indiscriminada Milhares de entidades Vítimas Dos seus pensamentos Desvairados E sombrios Quando superam a crise De perturbação Ou de angústia De que são portadoras Ou que pode perdurar Por dias Meses ou anos São trazidas a nossa instituição Que Tanto quanto possível Evita abrir-se As consciências Ainda Positivamente Encravadas Na revolta Sistemática Talvez Porque Evocássemos Em silêncio Os episódios Da véspera Lembrando Os desencarnados Acolhidos No grande Asilo Nosso companheiro Acrescentou Vocês Acompanharam ontem O socorro prestado A um irmão Infeliz Se viciado Nas trevas E viram A chegada De sofredores Arrebatados A carne Em libertação Recentíssima Contudo Entre os beneficiados Viram Espíritos Inconscientes E devedores Mas Não Insensatos E rebelados Ante Esta Observação Que De Alguma Sorte Nos acerenava A mente Inquieta E Lário Indagou E Este Ambiente Assim tumultuado Pelo Infortúnio Conta Com O amparo De que Necessita Sim Aclarou Nosso amigo Muitas Criaturas Recuperadas Na mansão Aceitam Aqui Preciosas Tarefas De auxílio Incumbindo-se Da assistência Fraterna Em largos Setores Desta Região Torturada Melhoradas Lá Trazem Para Aqui As Bençãos Recolhidas Transformando-se Em valiosos Elementos De Serviço De Ligação Através Delas A Administração Do Nosso Instituto Atende Atende A milhares De Consciências Necessitadas E Sabe Com Segurança Quais Os Irmãos Sofredores Que Se Fazem Dignos De Acesso A Nossa Casa Após A Transformação Gradual A Que Se Ajustam Espalhando-se Nos Campos De Sombra Em Pequenos Santuários Domésticos Aqui Continuam A Própria Restauração Aprendendo E Servindo Entretanto Continuou Hilário Curioso Tão Infortunada Colônia De Almas Em Desajuste Não Sofrerá O Domínio Das Inteligências Perversas Quais As Que Vimos Ontem No Lado Oposto A Estes Sítios Sim Os Assaltos Dessa Ordem São Aqui Constantes E Inevitáveis Principalmente Em torno Das Entidades Que Largaram Cúmplices Bestializados Em Antros Infernais Ou Em Núcleos De Atividades Terrestres Em Tais Casos As Vítimas De Semelhantes Feras Humanas Desencarnadas Padecem Longos E Inenarráveis Suplícios Através Da Fascinação Hipnótica De Que Muitos Gênios Do Mal São Cultores Exímios E Depois De Ligeira Pausa Silas Acentuou São Esses Alguns Alguns Dos Fenômenos De Flagelação Compreensível Que Alguns Místicos Do Mundo Em Desdobramento Mediúnico No Reino Das Trevas Classificaram Como sendo Vastação Purificadora Para Eles As Almas Culpadas Depois Da Morte Experimentam Horríveis Torturas Por Parte Dos Demônios Aclimatados Nas Sombras As Informações Do Assistente Casadas Aos Gemidos E Lamentações Que Ouvíamos Sem Cessar Impunham Nos Desagradável Impressão Foi por isso Talvez Que Hilário Penosamente Tocado Pelos Gritos Em Torno Interrogou Surpreendido Mas Por que Diz Você Flagelação Compreensível E Num Desabafo Acha Justo Que Tanta Gente Aqui Se Aglutine Em Semelhante Desolação Silas Sorriu Triste E Obtemperou Compreendo-lhe O pesar Indiscutivelmente Tanta Dor Reunida Não Seria Justa Se Não Viesse De Quantos Preferiram No Mundo O Trato Diário Com A Injustiça Não É Claro Porém Que Todos Venhamos Acolher O Fruto Da Plantação Que Nos Pertence Na Mesma Leira De Terra Dadivosa E Neutra Quem Acalenta A Ortiga Recolhe A Ortiga Que Fere E Quem Protege O Jardim Tem A Flor Que Perfuma O Solo Da Vida É Idêntico Para Nós Todos Não Encontraremos Aqui Neste Imenso Palco De Angústia Almas Simples E Inocentes Mas sim Criaturas Que Abusaram Da Inteligência E Do Poder E Que Voluntariamente Surdas A Prudência Se Se Extraviaram Nos Abismos Da Loucura E Da Crueldade Do Egoísmo E Da Ingratidão Fazendo-se Temporariamente Presas Das Criações Mentais Insensatas E Monstruosas Que Para Si Mesmas Teceram Nossa Conversação Foi Interrompida De Imediato A Frente De Pequena Casa A Confundir-se Com O Nevoeiro De Cujo Interior Brotava Reconfortante Jorro De Luz Cães Enormes Que Podíamos Divisar Cá Fora Na Faixa De Claridade Bruxoleante Ganiam De Estranho Modo Sentindo-nos A Presença De Súbito Um Companheiro De Alto Porte E Rude Aspecto Apareceu E Saudou-nos Da Diminuta Cancela Que Nos Separava Do Limear Abrindo-nos Passagem Silas Nolo Apresentou Alegremente Era Orzil Um Dos Guardas Da Mansão Em Serviço Nas Sombras A Breves Instantes Achávamo-nos Na Intimidade De Pouso Tépido Aos Ralhos Do Guardião Dois Dos Seis Grandes Cães Acomodaram-se Junto De Nós Deitando-se Nos Aos Pés Orzil Era De Constituição Agigantada Figurando-se Nos Um Um Urso Em Forma Humana No Espelho Dos Olhos Límpidos Mostrava Sinceridade E Devotamento Tive A Nítida Ideia De Que Éramos De Defrontados De 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 Segura Regeneração Na Sala Estreita E Simples Alinhavam-se Alguns Bancos E Acima Deles Destacava-se Um Nicho Ovalado Em Cujo Bojo Havia Uma Cruz Tosca Aluminada Por Uma Candeia Estruturada Em Forma De Concha Afastou-se Orzil Para Sossegar Os Grandes Animais Menos Domesticados No Interior Da Choupana E Enquanto Isso O Assistente Informou Nos É Um Amigo De Cultura Ainda Escassa Que Se Comprometeu Em Delitos Lamentáveis No Mundo Sofreu Muito Sob O Império De Antigos Adversários Mas Presentemente Após Longo Estágio Na Mansão Vem Prestando Valioso Concurso Nesta Vasta Região Em Que O Desespero Se Refugia É Ajudado Ajudando E Servindo Com Desinteresse E Devoção Fraternal Não Somente Se Reeduca Como Também Suavizará O Campo Da Nova Existência Que O Aguarda Na Esfera Carnal Pelas Simpatias Que Vem Atraindo Em Seu Favor Vive Só Perguntei Mal Sopitando A Curiosidade Dedica Dedica-se A Meditações E Estudos De Natureza Pessoal Comentou Silas Paciente Mas Como Acontece A Muitos Outros Auxiliares Tem Consigo Algumas Celas Ocupadas Por Entidades Em Tratamento Prestes A Serem Recebidas Em Nossa Instituição Nesse Ponto Do Entendimento Orzil Voltou Até Nós E O Assistente Interpelou O Com Bondade Como Passamos De Serviço Muito Trabalho Chefe Respondeu Ele Humilde A Tempestade De Ontem Trouxe Imensa Devastação Creio Ter Havido Muito Sofrimento Nos Pântanos Percebendo Que Se Referia Aos Precipícios Abismais Em Que Se Debatiam Milhares De Almas Infelizes E Conturbadas Hilário Perguntou E Não Será Possível Atingir Semelhantes Lugares Para Aliviar A Quem Padece Nosso Novo Amigo Esboçou Dolorosa Cara Antonha De Tristeza E Resignação Ajuntando Impossível Como Quem Se Punha Em Socorro Do Companheiro Silas Aduziu Os Que Se Agitam Nestas Furnas Jazem De Modo Geral Quase Sempre Extremamente Revoltados E Na Insânia A Que Se Entregam Fazem-se Verdadeiros Demônios De Insensatez É É Necessário Se Disponham A Conformação Clara E Pacífica Para Que Ainda Mesmo Semi Inconscientes Consigam Acolher Com Proveito O Auxílio Que Se Lhes Estende Aos Corações E Como Se Quisesse Passar A Demonstração Do Que Aseverava Convidou Nos A Inspecionar As Celas Próximas Quantos Doentes Agora Internados Orzil Atencioso Respondeu Sem Titubear Temos Três Amigos Em Franca Situação De Inconsciência Depois De Alguns Passos Ouvimos Gritaria Estentórica As Acomodações Reservadas Aos Enfermos Jaziam Ao Fundo A Maneira De Largos Boxes De Confortável Cavalarissa Essa É A Figura Mais Adequada A Nossa Tarefa Descritiva Porque A Construção Em Si Denunciava Rusticidade E Segurança Naturalmente Adstrita Aos objetivos De Contenção A Medida Que se Nos Acercávamos Do Refúgio Desagradável Odor Nos Afetava As Narinas Respondendo A Inquirição Intima O Assistente Salientou Vocês Não Ignoram Que Todas As Criaturas Vivem Cercadas Pelo Halo Vital Das Energias Que Eles Vibram No Âmago Do Ser E Esse Halo É Constituído Por Partículas De Força A Se Irradiarem Por Todos Os Lados Impressionando Nos O Olfato De Modo Agradável Ou Desagradável Segundo A Natureza Do Indivíduo Que As Irradia Assim Sendo Qual O Ocorre Na Própria Terra Cada Entidade Aqui Se Caracteriza Por Exalação Peculiar Sim 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 Confirmamos Hilário E Eu Simultaneamente Entretanto O cheiro Alarmante De Carne Em Decomposição Era Para Nós Ali Um Acontecimento Excepcional Silas Percebeu Nos A Estranheza E Endereçou Interrogativo Olhar Ao Encarregado Daquele Oratório De Purgação O Qual Informou Presto Temos Conosco O Irmão Corsino Cujo Pensamento Continua Enrodilhado Ao Corpo Sepulto De Maneira Total Enredado A Lembrança Dos Abusos A Que Se Entregou Na Carne Ainda Ainda Não Conseguiu Desvencilhar Se Da Lembrança Daquilo Que Foi Trazendo A Imagem Do Próprio Cadáver A Tona De Todas As Suas Recordações Silas Silas Teceu Qualquer Comentário Novo Porque Atingíamos De Chofre O Primeiro Abrigo Cuja Porta Gradeada Nos Deixava Contemplar Lá Dentro Um Homem Envelhecido De Cabeça Pendida Entre As Mãos E A Clamar Chamem Meus Filhos Chamem Meus Filhos É O Nosso Irmão Veiga Disse Orzil Prestimoso Mantém Fixa A Ideia Na Herança Que Perdeu Ao Desencarnar Vasta Quantidade De Ouro E Bens Que Passou A Propriedade Dos Filhos Três Rapazes Que Concorrem No Mundo Ao Melhor E Maior Quinhão Prevalecendo Se Para Isso De Juízes Venais E Rábolas Inconsequentes Acostados Agora Aos Varais Da Porta Silas Recomendou-nos Observar Com Atenção Mais Detida O Ambiente Que Formava A Psicosfera Do Enfermo Efetivamente De Minha Parte Percebi Quadros Que Surgiam E Desapareciam Fulgazes Semelhantes As Figurações Efêminas Que Se Desprendem Silenciosas Dos Fogos De Artifício Desses Painéis Que Se Avivavam E Se Apagavam Ao Mesmo Tempo Transpareciam Três Jovens Cujas Imagens Passageiras Vagueavam Entre Documentos Esparços Cédulas E Cofres Refertos De Valores Como Que Pincelados No Ar Com Tinta Tenuíssima Que Se Adeogaçava E Se Recompunha Sucessivamente Compreende Que Registrávamos As Formas Pensamentos Criadas Pelas Reminiscências Do Nosso Amigo Que Dê Certo Na Situação Em Que Se Nos Apresentava Não Podia De Momento Senão Viver O Seu Drama Íntimo Tal A Insistência Da Fixação Mental Em Que Se Encarcerava Amparado Evidentemente Pelas Vibrações De Auxílio Que O Assistente Lhe Enviava Segundo Percebi Esfregou Os Olhos Como Quem Buscava Liberar-se Liberar-se De Garoa Imperceptível E Assinalou-nos A Presença Avançou De Um Salto Para Nós E Apoiando-se Nas Grades Que Nos Separavam Gritou Dementado Quem Sois Juízes Juízes E Derramou-se Em Lamúrias Que Nos Tocavam O Coração Lutei Por Vinte e Cinco Anos Para Reaver A Herança Que Me Cabia Por Morte De Meus Avós E Quando A Vi Nas Mãos A Morte Me Arrebatou Ao Corpo Sem Piedade Não Me Resignei A Essa Injunção E Permaneci Em Minha Velha Casa Desejava Pelo Menos Acompanhar A Partilha Do Espólio Que Me Interessava Mas Meus Rapazes Amaldiçoaram-me A Influência Impondo-me A Cada Passo Frases Venenosas E Hostis Não Satisfeitos Com As Agressões Mentais Que Me Infligiam Começaram A Perseguir Minha Segunda Esposa Que Eles Foi Mãe Ao Invés De Madrasta Administrando-lhe Tóxicos Por Medicação Inocente Até Que A Pobrezinha Foi Internada Numa Casa De Loucos Sem Esperança De Recuperação Tudo Por Causa Do Nosso Rico Dinheiro Que Os Malandros Querem Pilhar Diante De Tal Injustiça Pensei Suplicar O Favor Dos Seres Que Povoam As Trevas Porque Somente Os Gênios Do Mal Devem Ser Os Fieis Executores Da Grande Vingança Tentou Enxugar As Lágrimas De Desespero E Acrescentou Dizei-me Por que Motivo Terei Alimentado Infelizes Ladrões Julgando Acariciar Filhos De Minha Alma Casei-me Quando Moço Acalentando Sonhos De Amor E Gerei Espinheiros De Ódio E Como A Voz De Silas Se Fez Ouvir Rogando Calma O Infortunado Vociferou Desabrido Nunca Nunca Perdoarei Recorri Aos Infernos Sabendo Que Os Santos Me Aconselhariam Conformidade E Sacrifício Quero Que Os Demônios Torturem Meus Filhos Tanto Quanto Meus Filhos Me Torturam Transformando O Choro Convulso Engargalhadas Estridentes Passou Abradar Meu Dinheiro Meu Dinheiro Exijo Meu Dinheiro O Assistente Voltou-se Para Orzil E Considerou Compadecido Sim Por Agora A Situação De Nosso Amigo É Demasiado Complexa Não Pode Ausentar Se Da Grade Sem Prejuízo Deixamos O Doente Emprecando Contra Nós Depunhos Cerrados E Abeiramos Nos De Outra Sela Ante A Palavra De Silas Que Nos Recomendava Observar O Quadro Em Foco Fitamos O Novo Enfermo Um Homem Profundamente Triste Sentado Ao Fundo Da Prisão De Cabeça Pendida Entre As Mãos E De Olhos Fixos Em Parede Próxima Seguindo-lhe A Atenção No Ponto Que Concentrava Os Seus Raios Visuais A Modo De Espelho Invisível Retratando-lhe O Próprio Pensamento Vimos Larga-tela Viva Em Que Se Destacava Em Luarada Rua De Grande Cidade E Na Rua Conseguimos Distingui-lo No Volante De Um Carro Perseguindo Um Transeunte Bêbado Até Matá-lo Sem Compaixão Achávamos Nos Diante De Um Homicida Preso A Constrangedores Quadros Mentais Que O Encerravam Em Punitivas Recordações Notava-se-lhe A Intraduzível Angústia Entre O Remorso E O Arrependimento A Leve Chamado De Silas Despertou Como Fera Roubada A Quietação Do Sono Instintivamente Precipitou-se Sobre Nós Num Salto Espetaculoso Que A Enxovia Conteve Ebramil Não Há Testimunhas Não Há Testimunhas Não Fui Eu Quem Atropelou O Infeliz Não Obstante O Odiar-se Com Razão Que Pretendem De Mim Denunciar-me Covardes Espreitavam Então A Rua Morta Não Respondemos Silas Após Fitalo Compadecido Falou Deixemulo Está Completamente Enleado As Recordações Do Crime Que Cometeu Crendo Continuar Depois Da Morte A Escarnecer Da Justiça Hilário Estupefato Interferiu Ponderando Naquele Doente Que Vimos Cercado Pela Figura De Três Mancebos E Neste Companheiro Que Contempla Uma Cena De Morte Nosso Amigo Apreendeu-lhe O Pensamento E Completou-lhe A Anotação Aseverando Vimos Dois Irmãos Infelizes Vivendo Entre as Imagens Mantidas Por Eles Mesmos Através Da Força Mental Com Que As Alimentam Nesse Instante Alcançávamos O Terceiro Cubículo Em que Um Homem Feridento Esvurmava As Feias Chagas Usando As Próprias Unhas A Atmosfera Francamente Pestilencial Exigia Enorme Disciplina Contra A Eclosão De Nossas Náuseas Assinalando-nos A Presença Avançou Para Nós Clamando Amargamente Compadecei-vos De Mim Sois Médicos Atendei-me Por Amor De Deus Vede Os Detritos Em Que Me Apoio Voltei-me De Imediato Para O Chão Seguindo-lhe Os Gestos E Notei Efetivamente Que O Mísero Se Movimentava Num Montão De Sujeira Coberto Por Filetes De Sangue Podre Somente Depois De Mais Ampla Atenção Averiguei Que O Quadro Repugnante Era Constituído Pelas Emanações Mentais Do Companheiro Infeliz Sob Nossos Olhos Doutores Continuou Ele Em tom De Súplica Há Quem Diga Que Roubei Dos Outros Afim De Satisfazer Meus Vícios No Alcoice Que Eu Frequentava Mas É Mentira É Mentira Juro Vos Que Morava No Bordel Por Espírito De Caridade As Mulheres Desditosas Requeriam Defesa Auxiliei-as Quanto Pude Ainda Assim Adquiri Junto Delas A Enfermidade Que Me Aniquilou O Corpo Físico E Que Ainda Me Empesta A Respiração Convertendo-se Aqui Em Meu Próprio Hálito Socorrei-me Por Quem Sois Socorrei-me Por Quem Sois A Repetição Dos Rogos Contudo Derramava-se Em tom Imperativo Como se As Palavras Humildes Do Petitório Fossem Apenas O Disfarce De Uma Ordem Tiranizante O Assistente Convidou-nos A Retirada E Explicou É Um Antigo E Inveterado Gozador Que Despendeu Em Prazeres Inúteis Largos Recursos Que Lhe Não Pertenciam Por Muito Tempo Ainda A Mente Dele Oscilará Entre A Irritação E O Desencanto Nutrindo O Ambiente Horrível De Que Se Fez O Fulcro Desequilibrado De Regresso Ao Tugúrio De Orzil Perguntei Sem Preâmbulos Nossos Irmãos Doentes Desse Modo Estarão Segregados Até Se Renovem Perfeitamente Aclarou Silas Bondoso E Que Devem Fazer Para Atingir A Melhora Necessária Indagou Hilário Com Insofreável Assombro Nosso Amigo Sorriu E Obtemperou O Problema É De Natureza Mental Modifiquem As Próprias Ideias E Modificar Seão Entregou-se A ligeira Pausa Mostrou Um Novo Brilho No Olhar Percociente E Acentuou Com Segurança Isso Porém Não É Tão Fácil Consagram-se Vocês Presentemente A estudos Especiais Dos Princípios De Causa E Efeito Fiquem Pois Sabendo Que Nossas Criações Mentais Preponderam Fatalmente Em Nossa Vida Libertam-nos Quando Se Enraizam No Bem Que Sintetiza As Leis Divinas E Encarceram-nos Quando Se Firmam No Mal Que Nos Expressa A Delinquência Responsável Enleando-nos Por Essa Razão Ao Visco Sutil Da Culpa Afirma Velho Aforismo Popular Na Terra Que O Criminoso Volta Ao Local Do Crime Daqui Podemos Aceverar Que Mesmo Desfrutando A Possibilidade De Ausentar-se Da Paisagem Do Crime O Pensamento Do Criminoso Está Preso Ao Ambiente E A Própria Substância Da Falta Cometida E Reparando Em Nossa Perplexidade Acrescentou Recordemos Ainda O Pensamento Atuando A Feição De Onda Com Velocidade Muito Superior Da Luz E Lembremos Nos De Que Toda Mente É Dinamo Gerador De Força Criativa Ora Sabendo Que O Bem É Expansão Da Luz E Que O Mal É Condensação Da Sombra Quando Nos Transviamos Na Crueldade Para Para Com Os Outros Nossos Pensamentos Ondas De Energia Sutil De Passagem Pelos Lugares E Criaturas Situações E Coisas Que Nos Afetam A Memória Agem E Reagem Sobre Si Mesmos Em Circuito Fechado E Trazem Nos Assim De Volta As Sensações Desagradáveis Auridas Ao Contato De Nossas Obras Infelizes Estudamos Três Tipos De Almas Que Deixaram Na Existência Última Somente Quadros Tristes E Lamentáveis Nos Quais Não Dispõe De Atenuantes Que Lhes Empalideçam As Faltas Indiscutíveis Os Filhos Do Nosso Amigo Que Sofre A Fixação De Usura Não Receberam Dele Quaisquer Recursos De Educação Dignificante Que Os Habilitem A Ajudá-lo Quando Visitados Pelas Ondas Do Pensamento Paternal Que Voltam Ao Centro De Origem Carregadas Pelos Princípios Mentais De Ódio E E Egoísmo Dos Jovens Litigantes Nosso Irmão Que Padece A Fixação De Remorso Não Tendo Espiado Nos Cárceres Da Justiça Humana O Crime Que Perpetrou Deliberadamente Recolhe De Retorno As Ondas De Pensamento Que Emite Sem Qualquer Auxílio Que Lhe Amenize O Arrependimento Doloroso E O Nosso Companheiro Que Se Detém No Vício Reabsorve As Ondas De Seu Próprio Campo Mental Acumuladas De Fatores Deprimentes Que A Elas Se Incorporam Nos Lugares Por Onde Passam Restituídas A Ele Mesmo Com Multiplicados Elementos De Corrupção Diante De Nosso Espanto O Assistente Inquiriu Compreenderam? Sim Havíamos Entendido Sob Forte Emoção Hilário Considerou Agora Percebo Com Mais Clareza O Benefício Concreto Da Oração E Da Piedade Da Simpatia E Do Socorro Que Na Terra Deveríamos Dispensar Sinceramente Aos Chamados Mortos Sim Sim Respondeu Silas Prestimoso Todos Estamos Ligados Uns Aos Outros Na Carne E Fora Da Carne E Achamos Nos Livres Ou Prisioneiros No Campo Da Experiência Segundo As Nossas Obras Através Dos Vínculos De Nossa Vida Mental O Bem É A Luz Que Liberta O Mal É A Treva Que Aprisiona Estudando As Leis Do Destino É Preciso Atentar Para Semelhantes Realidades Indefectíveis E Eternas Calamonos Preocupados E Meditativos Em razão Disso Nosso Regresso A Mansão Depois De breve Repouso Na Choupana De Orzil Foi Consagrado A Meditação E Ao Silêncio Em Torno Das Preciosas Lições Colhidas